Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de Elias Monkibel. Com certeza vocês se lembram de Elias, né? Ele que fez um sucesso gigantesco no ano de 2021, participando de inúmeros programas de televisão. E uma das músicas aí do cantor que fez um grande sucesso foi a regravação da Faixa Carpinteiro, Linda Bela, entre diversas outras. Neste vídeo nós vamos falar um pouco de sua trajetória, Também vamos falar de algumas curiosidades sobre seu iniciozinho ali da carreira E algumas coisas que na minha concepção Elias Monkibel pecou muito quando ele começou a fazer sucesso E quando a música Carpinteiro ali viralizou nas redes sociais. Uma das coisas que eu vou falar bastante nesse vídeo, algumas pessoas vão discordar, outras pessoas vão concordar É a questão daquele feat que ele fez com o cantor Nathan. Aquele feat na minha concepção beneficiou uma parte e outra parte já estava beneficiada, mas não agregou muito. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco da trajetória do cantor, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Até porque Elias Monkibel ajudou demais a Seresta a dar aquela subida novamente, até porque o gênero estava lá embaixo. Enfim, vamos ver um pouco da sua trajetória. Elias Monkibel, sem sombra de dúvidas, hoje se tornou um dos maiores cantores da Seresta e é um dos maiores da música nordertina. No ano de 2021, ele viu sua vida mudar, pois fazia sucesso com inúmeras músicas, entre elas Linda Bela, Carpinteiro, Sua Melhor Versão, Hit Mia, Sofá da Sala, entre outras. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Bela Elias Monkibel, popularmente conhecido como o Imperador da Seresta, nasceu na cidade de Moção, no interior do Maranhão. Porém, passou sua infância na cidade de Largo Verde, também no estado. Embora algumas pessoas acharem que ele começou na música após a faixa Carpinteiro viralizar nas redes sociais com a dancinha de Orlandinho, está muito enganado. Elias Monkibel já tem mais de 20 anos de carreira cantando profissionalmente. Suas primeiras experiências no meio artístico começaram no início dos anos 2000 E, diferente de cantar Seresta, ele começou cantando forró em uma banda da cidade onde ele foi criado, chamado Esquema 6. A banda é essa que o mesmo faz questão de falar em todas as entrevistas e agradecer, pois ela foi o início de tudo em sua vida artística. Ele também teve passagem pela banda Show Ritmos, onde a banda abriu muitas oportunidades para ele e lhe deu reconhecimento regional. E entre os anos de 2012 para 2013, ele comprou um teclado e decidiu iniciar sua carreira solo. Porém, foi em 2021 que sua vida mudou-se ao interpretar a música Carpinteiro. Música essa que já tinha sido gravada pelo cantor Ron Yvon há mais de 50 anos. Uma grande curiosidade é que Elias Monkibel gravou sua primeira versão em 2017. E só em 2021 que a música ganhou proporção nacional. Lá de onde eu vim, de Moção, eu apenas nasci em Moção, mas eu fui em Moção uma vez, na minha vida, uma vez só. Eu tive um show lá em Moção, fiz lá. Eu comecei em 2001, uma banda lá de Lago Verde, por nome Esquema 6. De lá pra cá, no ano de 2013, eu consegui comprar um teclado e consegui montar a minha própria banda. Comecei a tocar sozinho, depois chamei um parceiro pra tocar comigo, tocar guitarra. Em 2017, eu gravei um CD, que foi esse CD que tem a faixa do Carpinteiro. Mas não foi tanto sucesso assim. 2018, cheguei a gravar novamente na varanda lá de um amigo meu em Lago Verde. E a gente nunca imagina que uma coisa tão simples chegaria a conquistar muitas pessoas, sabe? Eu não tenho o que me reclamar de tudo que eu já passei, sabe? O sucesso que fez eu ser reconhecido aqui no Maranhão não foi Carpinteiro. Mas a verdade, a música que eu gravei foi a Sua Melhor Versão, que é uma música gravada por Bruna e Marrone. E eu regravei essa música e, graças a Deus, lá na nossa região, nosso município Lago Verde, aquelas cidades vizinhas. Foi um estouro, graças a Deus. Sua Melhor Versão e a música arritmica da banda Forró Boys. É porque eu sempre bato nessa tecla. A gente que vive da música tem que agradecer todo momento, todo dia, o carinho dos fãs. Porque sem eles, porque o sucesso quem faz é os fãs. É a galera que vai lá nas suas redes sociais, manda um comentário. E é isso aí que a gente tem que agradecer. Aqueles que criticam, aqueles que falam mal, falam bem, a gente tem que agradecer tudo. Pois é, rapaziada. Vocês acabaram de assistir um pouco aí da trajetória de Elias Monquebel. Na minha concepção, na atualidade, ele é um dos grandes representantes aí da Seresta. Embora ele não está naquele mesmo momento que ele esteve ali no ano de 2021, participando de inúmeros programas de televisão. Este é o grande risco que ocorre quando um gênero, um cantor, um meme surge ali na internet que cresce muito rápido. Digamos que dentro de dois, três ou quatro meses está lá em cima. Este é o grande risco que ocorre. Porque a mesma velocidade que sobe muito rápido também pode cair ou pode ali se manter, né, cara? E no caso de Elias Monquebel, acredito que ele não subiu muito mais ainda e nem caiu. Ele ficou ali no nível mediano. Mas na minha concepção, tanto o Elias Monquebel, ele é um dos grandes representantes. O cantor Zezo, que desde quando aí começou, nunca mudou seu estilo de cantar. Ou seja, é aquela Seresta autêntica. Também tem uma cantora aí que eu sou fã pra caramba, que é a cantora Raquel dos Teclados. Mas enfim, rapaziada. E como eu estava falando, na minha concepção ali, uma das coisas que aconteceu com Elias Monquebel, eu no lugar dele, mas assim, na minha opinião, meio que não vale quase nada, né? A opinião que vale mais é a de vocês. Na hora que a música Carpinteiro estourou, que a música estava viralizada nas redes sociais, ele foi lá e gravou o feat com o Natanzinho. Na minha humilde opinião, não quero causar atrito com ninguém, até porque, assim, eu acho que todo mundo tem livre-arbítrio ali pra falar o que bem quer. Na minha concepção, quando ele fez aquele feat ali com o Natan, aquele feat de fato ajudou muito mais o Natan que é o próprio Elias Monquebel. Até porque Elias Monquebel, quando ele chegou a gravar com o Natan, a música já estava estourada. Eu acho que ele que não tinha ainda a dimensão do sucesso que a música estava fazendo. Mas assim, foi um feat muito bom que ajudou ambas as partes. Natan, sem sombra de dúvidas, foi... A carreira de Natan já estava lá em cima, ele já estava se tornando bastante conhecido em todo o cenário nordestino, mas através daquela música ali, ele se tornou muito mais conhecido ainda. Até porque todos os programas de televisão que eu vi Elias Monquebel se apresentando, ele iria lá e falava que ele gravou o feat ali com o Natan. Outra coisa que, sem sombras de dúvidas aí, eu acho que prejudicou para que Elias Monquebel não ficasse naquele hype que ele estava naquele momento, até porque ninguém nunca vai ficar nesse hype direto, direto, direto. Temos grandes exemplos aí, como o Zé Vaqueiro estava lá em cima, agora já deu uma pequena saturada. João Gomes, quando surgiu, estava lá em cima naquele hype, querendo ou não, de agora em diante também pode passar um pouco. E assim, rapaziada, isso é normal e acontece na vida de qualquer cantor. Na minha concepção também é a questão do ritmo que Elias Monquebel canta. Se ele cantasse um forró, um sertanejo, acredito que a carreira dele iria se tornar mais duradoura em programas de televisão, se apresentando em grandes eventos. Porque assim, quando você canta uma seresta, um ritmo que, querendo ou não, já é bastante antigo para o olhar dos outros estilos musicais que temos na atualidade. A seresta fez sucesso até o início dos anos 2000. Então, na época que Elias Monquebel estourou, poucos cantores começaram a gravar também na seresta. Então assim, quanto mais que tem cantores naquele estilo musical, é que ele só faz a crescer mais ainda. Por exemplo, a Pisadinha e o Piseiro. Quando os barões da Pisadinha surgiram, começou a surgir diversos cantores. De lá para cá já surgiu mais de 15. Ou seja, o ritmo só fez fortalecer. E naquela época ali que Elias Monquebel estourou, só tinha ele na frente do estilo musical. Então isso, querendo ou não, vai dar uma pequena saturada. E falando naquilo que eu tinha falado para vocês, Elias Monquebel ainda continua sendo um dos maiores cantores do movimento. E ele ajudou demais, até porque depois dele, outros cantores ganharam mais força. Como por exemplo, recentemente, Dan Ventura gravou seu novo DVD na seresta, onde vem ganhando grandes proporções. E sem sombra de dúvidas, isso também tem um pouco de respingo daquilo que Elias Monquebel fez ali no ano de 2021. Mas enfim, deixe aqui mais comentários. Se até os dias atuais você ainda curte as músicas do cantor. Se você não curte, deixe aqui por seu comentário. Ele é super importante. Bom gente, isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri